Música Muito bem, essa é a caravana ficha limpa da coligação Rondônia Melhor para Todos que vem cruzando toda a cidade de Porto Velho e nesse momento chega aqui na Zona Leste com mais de 2 km de extensão e cerca de 500 carros integrando essa grande caravana e nós podemos ver ali sobre o caminhão Eduardo Valverde, candidato a governador Fátima Cleide senadora Fátima Cleide, candidata a reeleição o prefeito da capital, Roberto Sobrinho, também está integrando toda essa equipe dando o seu apoio essa é a caravana ficha limpa da coligação Rondônia Melhor para Todos PT-PSB que vem cruzando toda a capital do estado de Rondônia ela chega aqui na Zona Leste é bom frisar chega aqui na Zona Leste com mais de 2 km de extensão cerca de 500 carros e vamos lembrar também que nenhum desses carros que integram essa carreata nenhuma dessas motos foi abastecido com dinheiro da campanha foi abastecido com dinheiro do PT todos que estão aqui são simpatizantes são militantes que defendem a candidatura de Eduardo Valverde para governador defende a candidatura de Dilma Rousseff para presidente do Brasil e defende a reeleição da senadora Fátima Cleide fátima ele fãs fãs